Voltamos a apresentar Janela do Céu O Senhor, né? Mesmo ainda não conhecendo bem o Senhor, né? E Álvaro, tu contou pra mim no primeiro bloco aqui Que depois da perda do teu pai Tu começou a buscar mais o Senhor, né? Em oração, na palavra E quando foi o momento que tu quis buscar uma igreja? Buscar algo a mais pra preencher talvez aquilo ali? Pra te auxiliar? Como eu tinha dito antes, né? Foi através da... A primeira vez que eu tive a necessidade de congregar realmente, né? Foi quando a irmã me contou a experiência dela com o Senhor Em uma viagem missionária E ali Deus falou fortemente comigo, né? E eu comecei a me analisar diante de Deus E esse foi a primeira vez que tu decidiu ir numa igreja? Foi Hum, que bacana Eu já tinha ido outras vezes, assim, mas É levado por minha mãe, né? Quando eu fui menor Menor Mas não era algo, assim, de... Eu mesmo Tomar essa atitude de ir E querer, né? Congregar E como é que foi as primeiras vezes que tu foi? Esse contato Novidade, né? Como é que foi pra ti? Assim, algo que me chamou bastante atenção Foi a palavra, né? Porque eu sempre Mesmo pouco Eu sempre fui de ler a Bíblia E conheci um pouco Eu tomei uns estudos aqui com Com meus parentes, né? Que moram aqui próximo Eles são de denominação Alguns são Testemunhas de Alvá E aí a gente Eu cheguei a fazer alguns estudos bíblicos Mas O que me chamou atenção Foi que Levava a gente, assim, pra realidade Da palavra, né? Em questão A obediência A vida, né? A gente viver direcionado pelo Espírito Guiado por Deus, né? E assim Não só a questão da palavra E também Da transformação, né? Dentro de nós Que essa palavra faz E fora também, né? Então, assim Eu comecei a ver, assim O mundo com Com outra Perspectiva, né? E Até hoje, assim Eu trago tudo pro lado Pelo menos tento, né? Não é fácil, mas Eu sempre Tento trazer tudo pro lado espiritual, né? Tudo que me acontece Na vida financeira No casamento Hoje eu sou casado Na vida Secular No trabalho, né? Então, assim Eu trago tudo sempre pro Pro Com o lado espiritual, né? Todas as coisas E, assim Em relação à palavra, né? Foi o que me chamou atenção Porque tudo que era pregado Administrado Trazia a gente pra Bíblia Pra gente ter esse contato com Deus, né? Então, isso que me chamou atenção Que eu não vi em outros lugares, assim Onde eu visitei uma vez ou outra E ali eu Disse que ali que eu iria ficar, né? Então A palavra que me visgou E, assim A palavra A base da igreja É a palavra A igreja não tem que Ter Coisas pra Trazer o homem, né? Pra alegrar a alma E pra Desfazer O nosso desejo, né? A base da igreja É o que tá escrito E nós que temos que nos adequar Ao que está escrito, né? Então, isso me chamou Bastante atenção Que O que foi pregado, né? Nos momentos que eu tive Esses primeiros contatos Não foi algo Pra me engrandecer E nem pra Me trazer enganos, né? E Que Deus vai fazer Na sua vida E que Deus vai lidar E que Deus vai lidar E que Deus vai lidar E que eu não preciso Dar nada a Deus, né? Então, o que me chamou A atenção foi isso, né? Que Diz que eu que tenho Que me negar, né? Eu que tenho Que me adequar a Deus E Conforme eu for Me adequando a Deus, né? Naturalmente Deus vai Abençoando Vai surgindo As bênçãos do Senhor, né? Mas Não no meu tempo Não como eu quero Mas Tudo no tempo de Deus, né? E como Deus quer Então Mesmo sendo uma palavra Assim Dura, né? Pra gente Que Que é natural Ainda Principalmente nos momentos Que a gente chega, né? Mas Foi algo assim Que Ao mesmo tempo Que exortava Me trazia um Né? Um consolo Me trazia assim Um Algo diferente, né? Que a gente sente Quando a gente ouve O Evangelho do Reino Então assim Eu vi que não era Algo de homem, né? Era algo realmente Vindo da parte de Deus Que o que vem da parte de homem É coisas que nos agradam É coisas que Agrada A nosso ego, né? O nosso eu E ali não Ali eu vi que realmente Era algo de Deus Porque Me desagradava E quando eu Olhava na Bíblia Realmente Era o que Deus Estava falando Mesmo estando Me desagradando Né? Então E aí, né? O apóstolo Paulo Ele disse Se eu procuro Agradar homens Né? Eu não seria Servo de Cristo Né? E O primeiro homem Sou eu mesmo, né? Então eu tenho Que me desagradar Para agradar a Deus É verdade E ali A primeira vez Que eu fui Pregou justamente Mateus 16, 24, né? O negasse E aí Estava ali Escreto na palavra Então não tem Para onde correr A gente sempre escuta Né? Que existem Os chamados Do Senhor Né? Os eleitos E que essas pessoas Quando escutam A palavra da cruz Né? Que é essa palavra Que traz essa verdade Mesmo Que eu preciso Me negar Para o Senhor Né? Essas pessoas Se sentem Acolhidas Né? Sentem Um preenchimento Porque Para muitas pessoas Talvez Que vão escutar Essa palavra E pensam Como assim Eu vou ter que me negar Como assim Eu tenho que dar Algo para Deus Né? Mas tu vê Que quando a gente Tenha já Essa inclinação Para o Senhor É essa palavra Né? Que é a verdade Pura mesmo Que nos Nos chamam A atenção Né? Que nos prende Em Cristo Né? Como tu disse Imagina No primeiro culto Tu ouvir A palavra Que tem que se negar Tem que tomar a cruz E servir ao Senhor Né? Pode ser que Muitas pessoas Iriam querer Se afastar Né? Mas é isso Que traz Essa liberdade Né? Traz uma Uma novidade De vida Para nós Né? E foi a partir Desse primeiro culto Que tu participou Que tu decidiu Permanecer ali Ou demorou Um pouquinho mais Como é que foi Esse teu momento De início? É assim Foi cerca de Mais ou menos Um mês Né? Eu fui No primeiro culto Né? Gostei e tal Da palavra De que foi pregada O louvor Assim foi um pouco Diferente Né? A palavra cantada Também Assim Me chamou também A atenção Né? Foi algo Diferente Daquilo que Eu já ouvia Nas denominações E aí Eu fiquei Né? Mais ou menos Um mês Dentro desse Um mês Os culto Aqui era Quarta E domingo Na época Ainda Tinha Tinha os cultos Dia de quarta Que era No meio da semana E aí Nesse período De um mês Eu fui uns três Ou quatro vezes No culto E ali Né? 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 No trabalho Tinha um Um colega meu De trabalho Que ele era Evangélico Né? E aí Eu disse A ele Que compartilhei Com ele Né? Que tinha ido Na igreja E tal Ele me perguntou Como foi E aí Eu compartilhei Com ele Como foi E tal A palavra Que Deus falou E aí A gente Meio que Brincando E tal Né? Onde eu Trabalhava Tinha umas Estantes assim Grandes E altas De 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 grãos Né? Eu trabalhava Na distribuidora De alimentos E bebidas E aí De repente Um rapaz Com a Empilhadeira Né? Que Operando Passou perto De a gente E quase Assim Pega em mim E nele Né? E aí A gente Se assustou Assim Ele falou E ele Brincou comigo Né? Tá com medo De morrer Aí eu falei Não rapaz Eu não tô com medo De morrer Não É Se eu morrer Eu já tô batizado E aí Eu falei O que é que tem a ver isso? Não Eu tô batizado Eu tô livre Né? Eu já tenho a salvação E você já batizou? Né? Nisso Quando Quando ele falou isso comigo Eu já tinha Já um mês Já Visitando a igreja Eu falei Não Não batizei não E aí Eu vi Deus falando Através dele Né? Naquele momento Ali Como eu falei Né? Eu sempre Procuro sempre Trazer as coisas Sempre pro lado espiritual E aí eu vi Eu vi Deus ministrando Através dele Mesmo Ministrando de denominação Deus ministrando Através dele O batismo Aí ele falou É Porque Por que você não batiza? Tá esperando o que Pra se batizar? Se batize logo Vai que você Volte pro mundo Eu falei Não rapaz Tô conhecendo ainda E tal Tô rindo E não Independente De você Tá conhecendo Mas você Faz logo Aliança com Deus E Se batiza Porque se você Morre aí Né? Ele falou comigo E rindo, né? Ele era muito Bricalhão Ela falou Tá bom Aí E aquilo ali Ficou, né? Deus ministrando Comigo Em relação Batismo E aí Eu decidi Batizar Depois de um mês Negregando Visitando Decidi batizar E aí falei Com o pastor E aí No mesmo dia Que eu falei Com ele Pela manhã Né? Amanhã de sábado Eu lembro Como se fosse hoje Dia 11 de fevereiro Ele foi E Falou Não, tô livre Sábado à tarde A gente vai E a gente batiza Só que eu pensei Que, né? Teria algum Um ritual Alguma coisa assim, né? Eu falei E aí Como é que vai ser? Ele não A gente vai na praia Tu leva uma toalha Né? Que aqui A gente mora aqui Perto do litoral Aqui O que não falta é praia E aí Tu leva uma toalha E desce as águas Falei Só Ele é Aí eu Tá bom Aí fui, né? Aí fui Orei, né? Antes de sair de casa E aí fui E aí Desci as águas Graças a Deus No dia 11 de fevereiro De 2012 E dali pra cá Começou as batalhas As verdadeiras batalhas Internas Começou assim A guerra Dentro Dentro de mim E coisas que eu não fazia antes Veio vontade de fazer Né? E Só que aí Quando Eu 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 ia pra palavra, né? E a A irmã Aqui A esposa do pastor Ela me emprestou logo um monte de De material De áudio, né? De livros E aí eu comecei a ouvir Renovação da mente Antigamente Era os kits De CDs, né? Não tinha em MP3 Era os kits Com quatro CDs E hoje Hoje em dia Que uniu tudo Em um MP3, né? Mas antigamente Era tudo separado E aí ela me deu, né? Os kits de CDs De renovação da mente Testou alguns Mendeu alguns E aí mandou Eu E me alimentando, né? E eu comecei a me alimentar E aí quando Vinha os desejos As vontades Naturais, né? Do mundo É Vontade de fazer Coisas que eu Não sentia vontade Quando estava no mundo, né? Então assim A gente vê que as trevas Elas se levantam, né? Com tudo E aí eu comecei A meditar na palavra Comecei a ler os materiais E aí daqui a pouco Comecei a participar Dos grupos familiares, né? E eu sempre toquei violão Mesmo no mundo Eu já tocava violão, né? E aí eu comecei a Aprender os louvores E aí comecei a participar Dos grupos familiares Foi onde me edifiquei bastante Né? Onde Deus começou assim Onde eu senti Um crescimento espiritual Muito grande Porque O congregar, né? Era muito pouco Só na quarta E no domingo Dois dias da semana E aí eu comecei A participar dos grupos Familiares, né? E aí Deus Começava A falar ali Através dos outros vídeos, né? Através do compartilhar Dos irmãos Que eram mais antigos Na igreja E eu sempre participava, né? Era a semana toda Praticamente E aí quando eu comecei A tocar, então Aprendi a tocar E aí que Eu tinha que participar, né? E às vezes faltava a levita E o irmão aí me ligava Irmão Tem como fazer o Louvor no grupo tal? Às vezes eu já tinha Outra programação Mas assim Uma coisa que eu aprendi Tudo que Me chamavam, né? Pra fazer pro Senhor Eu sempre me dispus a fazer Com o Senhor em primeiro lugar Seja participar da rádio Aqui Local, né? Da cidade Laude Freitas Seja Participar Com vocês aí, né? Participar de outros programas Eu nunca tive assim Essa coisa de Ah, não Não quero aparecer Eu não quero fazer Eu não quero Mesmo não querendo Muitas vezes, né? Eu sempre me dispus A fazer E eu vejo hoje O resultado assim Que quando a gente Se nega, né? É onde Deus opera Mais ainda Porque eu fazer Quando eu quero Quando eu tenho vontade Quando eu estou Livre É fácil Mas Quando eu me nego, né? Então às vezes Eu programava outras coisas, né? Durante a semana Saí Tomar um sorvete Uma coisa E aí às vezes Já em cima do horário Irmão Ó, irmão Não tem como você Vim fazer o louvor E tal Falei Não, irmão Amém Eu vou Aí ia Não, eu passo aí A gente pega de moto Irmão Vinha aqui em casa Me pegava de moto Me levava Né? E então Assim E eu cresci bastante, né? O senhor honra, né? Nossa disposição É E eu me sentia assim Renovado Porque muitas das vezes Era um momento Que eu acabava de chegar do trabalho, né? Muitas vezes Acabava de chegar do trabalho Demorava dez minutos E o irmão me ligava Ó, irmão Daqui a meia hora Tem como eu passar E te pegar Pra gente E tinha grupo Que às vezes Era longe Era distante A gente saia daqui Da cidade De Laude Feita E ia lá Pra Salvador Né? Às vezes era grupo Na casa de pessoas De denominação Que era uma pressão Muito grande, né? Mas a gente Eu ia assim mesmo, né? Eu falava Não A vontade que dava Era dizer Não, irmão Eu tô cansado Acabei de chegar e tal Mas eu sempre aprendi A me dispor E eu sempre tive Boas experiências Assim De sentir um renovo espiritual, né? Mesmo estando cansado Fazer Aquilo que Deus Botar a Deus Em primeiro lugar Porque muitas vezes A gente passa o dia todo No secular E aí quando chegar a noite A gente quer descansar Mas Deus diz que Nós temos que trabalhar Enquanto é dia, né? Então Enquanto é dia É O Senhor Enquanto o Senhor Não voltou, né? Então aqui a gente tá Daqui a pouco Chega a noite Com o escrito Mas Assim É algo Bem 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 Edificante mesmo Assim Participar dos grupos, né? E agora Qual foi a... E hoje eu sinto assim Tem um pouco de falta Que eu não sei Pode concluir Hoje eu até sinto um pouco Assim Falta dos grupos, né? Porque Hoje eu tô Liderando Hoje Lidero o grupo também, né? Não só toco Mas lidero E eu lidero o grupo Aqui na minha casa Dia de sexta E Na casa de outra irmã No sábado, né? Só dois dias Por enquanto Mas eu tô assim Orando pra que Deus Possa abrir portas aí E eu estar participando De mais grupos, né? Voltar a participar mais E liderar mais grupos Né? Que é necessário Porque a igreja Começa em casa, né? É verdade E às vezes as pessoas Muitas vezes não querem Congregar Não querem ir à igreja Mas a gente pode Com o grupo familiar Levar a crista Então, assim É algo que Eu estou Estou em falta ainda Com o senhor, né? Por conta do século lá também Iniciei pouco mais de um mês Um novo emprego E Às vezes eu fico Até às 19 Até às 18 horas No trabalho Mas Eu já tô já É Conversando, assim Com Com as lideranças, né? Do Do Trabalho Pra Ajeitar Direitinho Pra não Conseguir conciliar As duas coisas, né? Pra poder estar disponível Pro senhor Álvaro Eu queria que tu contasse Rapidinho aqui também As maiores transformações Que tu viu na tua vida Assim Desde o Do momento em que tu decidiu Pelo senhor E se batizou Até chegar hoje Tu conseguiu ver, assim Que tu é outra pessoa Que teu pensamento mudou Tua forma de agir mudou Tu consegue enxergar isso Na tua vida? Sim Com certeza, né? Até porque já são aí Dez anos, né? De De pura Azorrague No ombro É palavra, né? Batendo, batendo, batendo Batendo E assim Eu vejo Uma transformação Muito grande em mim Coisa que a gente não vê Assim De um mês De um ano Mas assim Eu Quando eu reflito Assim em relação A dez anos atrás Quando eu iniciei Pra hoje Eu vejo que assim Que Eu estou muito mais maduro Em relação aos Acontecimentos da vida As situações Que vêm sobre Sobre mim, né? Eu consigo discernir Com mais facilidade, né? Deus nos dá Um discernimento Maior Sobretudo E até porque Esse ano Eu perdi minha mãe, né? Dessa vez minha mãe Que se foi Ela teve câncer Que ela Boa parte da vida Dela fumou Fumava e bebia E ela teve câncer, né? Quando ela parou De fumar e de beber E ela Graças a Deus Também Se batizou Entrou pra igreja, né? Algo que também Colocava muito Em oração, né? Então antes de ela partir Ela fez essa Aliança com o Senhor E Ela tá em denominação Mais amém, né? Ele sai de todas as coisas E Assim Quando ela partiu Eu vi assim O quanto o Senhor Me transformou Que foi algo Bem diferente Que eu senti Quando meu pai partiu, né? Sim Então ali eu vi a diferença Do evangelho Porque Eu me senti triste Mas não fiquei Arrasado Né? E Eu já conhecia a palavra, né? Eu sei que era o momento dela Era o momento que Deus Recolheu E fiquei grata ao Senhor, né? Porque ela Parou de beber Parou de fumar Né? E Mais ainda Ela Fez uma aliança com Deus, né? Ela se batizou Então Ela já tem a salvação, né? Então o mais importante É isso Que bacana Então quando ela partiu Eu me senti muito forte Mesmo Ela ficando Quase um mês No hospital Internada Os dias que eu ia Pra ficar lá com ela Né? Eu orava bastante Eu me instava A palavra pra ela, né? Até o momento que ela Se agravou o quadro E ela ficou quase Que inconsciente Mas mesmo assim Ela não conseguindo mais falar É Eu continuei indo Né? E no No dia que eu fui, né? No No último dia que eu fui No dia seguinte Ela faleceu E quando eu recebi A notícia de casa, né? Com Uma das minhas irmãs Que estava lá com ela Minha irmã me ligou De manhã cedo Vendo a notícia A única coisa Que eu O que eu fiz Foi assim Me acalmar, né? E ministrar logo Pra minha irmã Que ela não é evangélica Nem nada Eu falei Calma, calma Se acalma Que minha irmã Estava muito nervosa Chorando o tempo todo Né? Porque ela faleceu Com o plantão De minha irmã Que a gente sempre Se revezava Aqui entre os filhos E eu O Eu procurei logo Acalmar minha irmã, né? Poder auxiliar também Falei calma, calma Se acalma Eu não fiquei nervosa, né? Isso E até mesmo Assim, durante Todo o enterro, né? Eu sempre Confortei as pessoas Que foram Os familiares As vizinhas delas Os amigos, né? Minhas tias Transformação mesmo Porque quando meu pai Você foi Eu não estava No evangelho Já com minha mãe Não Já estava no evangelho Já tinha Uma outra visão, né? Então eu não conseguia Assim me desesperar E eu era muito Apegado à minha mãe Eu cresci com ela, né? Toda a minha infância Foi com ela praticamente Depois da vida adulta Que eu vim Morar com meu pai E mesmo assim Eu consegui ser firme, né? E Deus ali Me deu essa firmeza Eu consegui Não só ser firme Mas também Transpassar, né? Isso para os outros, né? De consolar minhas irmãs De consolar minhas tias Né? Então assim Eu vi algo Que Deus que fez, né? Essa transformação E além disso também, né? Não só Nessa questão Mas também Em relação ao trabalho, né? Que a gente lidar Com pessoas de tudo Quanto é tipo Né? E ali Tem a questão da É Dos gêneros, né? Tem a questão Da homossexualidade A gente está Tem pessoas que são homossexuais E A gente não consegue Assim Fazer É Distinção, né? Coisa que antigamente Eu confesso que eu fazia Porque eu não conhecia A palavra do Senhor Mas A palavra diz Que Deus Ele não faz Distinção de pessoas, né? E ali Naquele momento De trabalho Eu consigo me dar bem Com todos Com aqueles que é mais Mais para frente Com aqueles que Que Abusam Com aqueles que falam muito Com aqueles que falam menos Também, né? A questão da Administração, né? Em relação A personalidade, né? De cada pessoa Então Isso também ajuda Bastante, né? No ambiente Que a gente está E assim Eu vejo assim Que eu sou Totalmente outra pessoa Também, né? Com mais maturidade E como é bom ver isso, né? Poder olhar E ver que o Senhor Fez uma transformação Que bacana Álvaro É, com certeza Já encerrou o nosso tempo Vou pedir para te deixar Já a consideração final Porque o nosso tempo É curto, né? Para colocar uma história Toda aqui dentro Mas eu agradeço muito A tua participação Que era que tu deixas As últimas palavras aí Amém Também agradeço, né? Desde já Pela oportunidade Sente que Os irmãos aí, né? Quiserem convidar Estou aqui Eis-me aqui, né? Que quem é do Rio Grande Aí, às vezes Outros irmãos De outra cidade Às vezes fica procurando Catando um Catando outro Mas eu estou Eis-me aqui, né? E quero deixar assim Para todos, né? Que permaneça, né? Na palavra Permaneça Na comunhão do corpo Mesmo nesses momentos Difícil que nós estamos vivendo, né? É generalizado De frieza espiritual, né? E querendo ou não Não é algo anormal É algo normal, né? A gente muitas vezes Sente frio, né? Só que nós não podemos Alimentar esse sentimento Verdade Nós temos que Olhar para Cristo, né? E ver o que está escrito E olhar sempre para a palavra É algo que assim Que Deus Ele me traz, né? Diante das dificuldades Diante das situações Por Pior que elas sejam, né? Deus está conosco Jesus Ele Já venceu todas as coisas E nós hoje Nós não temos Mais problemas Nós temos Desafios, né? Que é Entrar no Espírito Então Esse é o nosso desafio Hoje Na vida da igreja É Agradar a Deus Negar a nós mesmos Para fazer a vontade do Senhor Então Esse é o nosso desafio E quando a gente começa A fazer isso Tudo se torna mais fácil Tudo se torna mais leve Mesmo na saudade Mesmo com o mundo de perna Para o ar, né? A gente sente paz A gente sente a leveira do Espírito A gente não se abate Com qualquer coisa Mas para isso A gente tem que fazer a nossa parte De estar Congregando De estar se alimentando De estar buscando De estar guerreando Contra nós mesmos Contra a nossa vontade Contra o cansaço físico Contra o cansaço mental Contra o cansaço mental Contra o cansaço secular Mas Isso aí Nada disso pode nos Separar do amor de Deus Como está escrito Então A gente tem que estar Sempre alerta Para aquilo que Deus está falando Para cada momento Da igreja E É Isso Que Deus abençoe a todos E que possamos De fato Assim Viver Segundo a vontade do Senhor Isso aí Muito obrigada Álvaro E muito obrigada A todos que ficaram aqui Para conhecer mais uma história Através do Janela do Céu TV Menorá Apresentou Janela do Céu Janela do Céu E aí E aí E aí E aí E aí